E olha só, ainda repercute muita conquista do Fluminense, categoria sub-17, campeão da Copa Terra do Sol lá no interior do Ceará, na cidade de Aquirais, que fica na região metropolitana de Fortaleza, ao vencer o Anjo do Céu do Ceará pelo placar de 1x0. O técnico Binha, do Fluminense, que é ex-atleta, foi bom jogador, meio campista, fala sobre essa conquista. Vamos conferir. O nosso time, a temporada foi boa, né? Três campeonatos, três finales, no estadual nós perdemos nos pênaltis, foi um baque grande, né? Mas só que o time mostrou que é um time de homem, um time de guerreiro, um time que, além das diversidades, mostrou superação e saímos adequadamente com o título, né? O mais merecido que os moleques, no meio da competição, uma competição difícil, praticamente não tem descanso, um jogo em cima do outro, cansaço muito grande, lesão, mas o final foi gratificante, saímos com o título, né?